Em Brasília, acontece, nesse momento ainda acontece, a audiência na CPMI dos Atos do dia 8 de janeiro com o ex-ministro de Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, Augusto Heleno. Inclusive, já dura algumas horas, o general Heleno respondendo aos questionamentos dos parlamentares. Quem formula a questão agora é o deputado federal, Nicolas Ferreira. E agora sim, o general Heleno mandou sua resposta. Vamos escutar um trecho dessa resposta do general Heleno. Vamos acompanhar. Perfeito. O senhor sabe me informar a quantidade da tropa que ficava à disposição para caso houvesse uma invasão do Palácio do Planalto. O senhor recorda qual o tamanho da tropa que estava disponibilizada para o senhor? Esse planejamento existia e era acionado de acordo com a necessidade. Às vezes nós tínhamos um informe de manhã, por exemplo, que ia haver uma passeata dos funcionários da limpeza urbana que queriam reajuste de salário e iam passar na frente do Palácio. Como o nosso foco principal era segurança do Palácio, do presidente, da família do presidente e do vice-presidente, imediatamente nós acionávamos o que estava previsto no planejamento para entrar em condição. Perfeito. E as duas unidades militares de Brasília que tinham uma relação direta com a presidência eram o Batalhão da Guarda Presidencial e o Regimento de Cavalaria de Guarda. Isso, metade do ano era de um deles, a outra metade do outro. Porque a incorporação é feita em datas diferentes exatamente por causa disso. Perfeito, General. Obrigado pelos esclarecimentos. Foi dito aqui para o senhor que o senhor recebeu pessoas como, por exemplo, um gay ativista, um nordestino. E é impressionante o duplo padrão de moralidade da esquerda. O Lula, durante todo esse tempo que ele ficou na presidência, ele recebeu o Nicolás Maduro, um narcotraficante procurado pelos Estados Unidos. Hugo Chaves, Fidel Castro, Daniel Ortega, o próprio César Batista, como condenado por quatro homicídios na Itália, inclusive tomou prisão perpétua. E o José Eduardo dos Santos, que governou Angola por trinta e oito anos. É um dos mais corruptos da África e, no fim das contas, recebeu um financiamento do BNDES. Então, realmente, é impressionante o duplo padrão moral da esquerda. E, no fim aqui do tempo que eu tenho, eu gostaria de agradecer primeiro ao senhor por esses esclarecimentos e abrir aqui uma brecha para poder falar de algo que aconteceu nessa semana passada e de que uma deputada que abriu dizendo, eu gostaria só de passar um vídeo, por gentileza, se já estiver aí disponível e aumenta o som, por gentileza. Volta, por favor, e se puder aumentar o som, por gentileza. Estamos acompanhando a audiência da CPM dos artes do dia oito de janeiro. Acompanhe. Se puder voltar, por gentileza. Mas a gente não pode... Os embates políticos, eles devem existir? Mas a gente não pode deixar sem resposta? Muitas vezes, agressões e mentiras que ocorrem dentro da política. Eu quero apenas registrar, presidente, que eu entrei com denúncia crime na Polícia Federal, porque de quinta-feira para cá, em função de divulgações distorcidas, editadas e parciais... Seu presidente, fala o que você quer falar, que você vai ver o que você vai tomar pela cara. Eu nasci na cabana do Pai Tomás, uma favela lá em Belo Horizonte. Isso, onde eu nasci, tem uma conotação bem diferente. De que você vai tomar pela cara. Tomar o quê? Tomar um tapa? Tomar um tiro? Tomar o quê? E caso eu dissesse isso, senhores, a minha vida estaria um inferno. E com razão. E com razão. Só que, olha só, por que eu me indigno com isso? Porque eles têm um aval de falar isso. Ainda recebem solidariedade. A mídia defende e coloca somente o trecho dela me chamando de moleque. E pergunto para vocês, isso porque alguém filmou e mostrou que o que ela disse realmente foi o que ela disse. Agora, senhores, imagina se isso não tivesse sido gravado. Seria a minha palavra contra a dela. Uma pessoa dizendo o quê? Fala o que você quer falar, que você vai ver o que você vai tomar pela cara. Ou seja, nós aqui, num ambiente de embate político, muitas vezes a gente excede. A gente precisa manter a calma, precisa ser equilibrado. Aqui tem pessoas de diversos contextos históricos diferentes, de vida diferente. E você tem que manter o equilíbrio aqui. E a gente se indigna porque, primeiro, se eu cometo um erro, mesmo que eu me desculpe, eu sou condenado. Se eles erram, eles simplesmente botam uma nota e passou. O errar é humano. Se eles cometem algo propositalmente errado, além de eles mentirem, além de discutirem com as imagens, porque a imagem é muito clara, eles ainda não te chamam de mentiroso. Então, isso aqui é só para poder mostrar de que a gente acaba colecionando injustiças. Mas eu também sei da minha missão aqui nesse lugar. E sei que não é novidade alguma a gente colecionar injustiças. Até mesmo porque a maioria das pessoas que a gente enfrenta são injustos. São pessoas que não têm nenhum escrúpulo. E a mídia ainda reforça, posta e não deram um pio sobre isso na mídia nacional. Se sou eu falando para qualquer pessoa, qualquer pessoa, principalmente uma mulher aqui, estarei no Jornal Nacional. Deputado bolsonarista, diz e ameaça deputada. E impressionante, para finalizar, Sr. Presidente, como eles são hipócritas, mau caráter, mentirosos. E por isso que eu não tenho um pingo de respeito por quem levanta foice e martelo aqui nessa comissão. Obrigado, Presidente. Obrigado, D. É isso, a gente segue acompanhando todo o desenrolar dessa sessão de hoje da CPMI, dos atos do dia 8 de janeiro, que recebe o general Heleno. Claro que a gente vai tratar de todos os aspectos que envolvem essa sessão, que já dura muitas horas. Inclusive, quem acompanha e vai trazer também suas impressões acerca dessa sessão, que tem muitos elementos para a gente analisar, é o Cláudio Dantas, em Brasília. Dantas, ótima noite a você, seja muito bem-vindo. Trouxemos há pouco a fala do deputado federal Nicolas Ferreira. Ele pediu, inclusive, para a comissão rodar o vídeo daquele bate-boca entre ele e a deputada Jandira Feghali. Ele trouxe a discussão, esse debate que envolve uma diferença de tratamento em relação aos parlamentares. Dantas, traz para a gente suas impressões acerca da sessão de hoje, o que o general Heleno revelou de importante, ele respondeu a todos os questionamentos. Em alguns momentos, inclusive, a temperatura subiu, não foi? Sim, sem dúvida, Daniel. Boa noite, boa noite, Mota, Beraldo, Zé Maria, boa noite a toda a nossa audiência. A gente já esperava que essa sessão da CPMI com o general Heleno se transformasse num barraco. Olha, muito parlamentar despreparado, confundindo o nome de general presidente da época da ditadura. Você tem aí um direcionamento de perguntas, muitas vezes perguntas que, claro, tem o objetivo político de expor determinada tese, de reforçar determinada narrativa. Em algum momento tivemos ali um atrito entre o Heleno. O Heleno reagiu mal a questões feitas pela relatora Elisiane Gama, que fez justamente isso. Quer dizer, usou pergunta para colocar a sua tese na praça e ele desconsiderando, inclusive, os desmentidos do próprio Heleno. Eu vou ressaltar aqui um episódio que gerou muitas manchetes. Um episódio envolvendo o que ele disse sobre o Mauro Cid. Ele fala que a delação do Mauro Cid, falando de participação dele em reuniões com comandantes das Forças Armadas, era uma fantasia, que o ajudante de ordens não participa dessas reuniões. E aí um parlamentar do PT expôs uma foto, uma imagem, em que o Mauro Cid aparece. Aparece lá numa reunião com comandantes. E aí todo mundo repercutiu aquilo, dizendo que o Heleno mentiu na CPI. O Heleno, quando confrontado com a imagem, ele fez ali uma explicação do trabalho do ajudante de ordens, que na verdade é estar ali para algum tipo de apoio necessário. Segura só um pouquinho, produção, a imagem, porque não é essa imagem. A imagem que aparece primeiramente é a imagem que foi exposta na CPI. Eu queria justamente questionar, colocar em questão essa imagem. Essa imagem que foi exposta na CPI, ela pertence a um conjunto de imagens que estão disponíveis lá no Flick da Presidência da República. Em cinco minutos eu levantei este conjunto de imagens e foi possível perceber que aquela imagem, de fato, aquela imagem se trata de uma reunião, uma reunião em que estava presente o Cid. O Heleno até disse que ele não integrava as reuniões, simplesmente porque ele não participava, não sentava à mesa, nem dava opinião, porque ele é um ajudante de ordens. O papel dele é se tornar invisível, estar invisível e ficar ali apenas para auxiliar o presidente na busca de alguma informação, de alguma coisa que o presidente precise ali para o debate. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte. Aí sim, pode botar as imagens, Felipe, por favor, essas quatro imagens que compõem esse acervo, porque elas mostram primeiro que é uma reunião, uma reunião de exposição ali, inclusive não tem só assessores do próprio Bolsonaro, mas assessores dos comandantes, você percebe que tem outras pessoas ali, comandantes, então comandantes, ali tem um PowerPoint, tem ali uma tela em que está um almirante ali fazendo uma exposição, ou um assessor do almirante, está de costas, não dá para saber, mas é uma reunião aberta. Essa reunião aconteceu em fevereiro de 2019, e é isso que importa aqui. Essa reunião aconteceu em fevereiro de 2019, segundo o registro da própria presidência. Então, primeiro que o contexto é outro, um contexto ainda de arrumação do governo, de nomeação, tinha acabado de ser nomeado os comandantes, tinham acabado de tomar posse, e provavelmente é uma reunião de exposição justamente para saber, olha, quais são os desafios, o que tem, o que tem para trás, o que ficou, o que tem para frente. Então, olha, não dá para você pegar, tirar do contexto uma imagem e usar essa imagem para manipular uma informação, criar uma narrativa. Esse contexto aí não tem absolutamente nada a ver com o contexto que é investigado pela CPM do 8 de janeiro, que é um contexto de 2022, de campanha eleitoral, de movimentação, e naturalmente ali em prévia ao 8 de janeiro, que é o objeto da CPMI. Então, só para esclarecer como que é uma CPI, e como essas manipulações de informações são feitas, e o cuidado que a própria imprensa deve ter na hora de reproduzir essas informações. A gente vai retomar os assuntos ligados à sessão de hoje, na CPMI, dos atos do dia 8 de janeiro, porque mais cedo, inclusive, na comissão, o general Heleno, ele negou participação nos acampamentos realizados após o primeiro turno das eleições de 22, em frente àqueles quartéis generais do Exército. A gente tem esse trecho, inclusive. Acompanhe. Os acampamentos em frente ao quartel general do Exército e de outras organizações militares nos Estados da Federação estavam sendo acompanhados pelo Ministério da Defesa, por meio dos comandos do Exército, Marinha e Força Aérea. Esse acompanhamento e ações decorrentes, obviamente, não eram de responsabilidade do GSI. Também declaro, e assino embaixo, jamais estive no acampamento que foi realizado em frente ao... que a gente chama de forte apache. Eu nunca fui ao acampamento, não por falta de tempo, mas por falta de condições de participar do que realizavam no acampamento, que, pelo que se sabia, eram atividades extremamente pacíficas, ordeiras. Ele também negou ter culpa pelo 8 de janeiro, dizendo que não era o comandante do Gabinete de Segurança no dia dos atos. Acompanhe. Que a partir da meia-noite do dia 31 de dezembro de 2022, véspera da posse do atual presidente, deixei de ser ministro de Estado. Daí em diante, não fiz mais qualquer contato com os servidores do GSI ou da Presidência da República. Portanto, não tenho condição de prestar esclarecimentos sobre os atos ocorridos no dia 8 de janeiro. Vamos ao Rio de Janeiro. Mota, queria pedir sua avaliação sobre a participação do general Augusto Heleno na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro e também os questionamentos feitos por deputados e senadores. O que mais chamou sua atenção, Mota? O general Heleno demonstrou segurança, clareza e tranquilidade em quase todas as suas declarações. Quase todas, porque o general não tem sangue de barata. E o preparo do general contrastou com o despreparo de algumas outras figuras presentes ali na CPI que mal conseguem formar uma frase que tenha lógica e português correto. O general enfrentou perguntas enviesadas, sem qualquer sentido, que não buscavam esclarecer a verdade, buscavam constrangê-lo, colocá-lo em uma situação comprometedora. Algumas perguntas que foram formuladas beiravam o inacreditável. Por exemplo, eu não consigo esquecer de uma pergunta que incluía a expressão com base em um vazamento de dados que chegou ao conhecimento da sociedade brasileira. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Um vazamento de dados que chegou ao conhecimento da sociedade brasileira. Eram perguntas que, na verdade, não eram perguntas. Eram discursos, eram acusações, insinuações, tudo menos perguntas. O general respondeu a quase tudo com tranquilidade. Uma das suas respostas mais importantes foi, eu não era o ministro militar. Eu era um militar que estava ministro. E ele também disse, a convocação dos ministros militares para qualquer evento não incluía a minha convocação. Eu não era chamado para as reuniões da cúpula militar. A respeito da tal minuta, o general foi direto e claro, nunca ouvi falar. Mais uma vez, é preciso comparar a segurança e a clareza do general com o despreparo dos seus inquisitores. As duas grandes vítimas dessa sessão de hoje, para o espanto de toda a nação brasileira, foram a lógica e a língua portuguesa. Pois é, e também o conhecimento, coitado do ex-general Geisel. Agora, José Maria Trindade, de Brasília, Zé, também queria pedir a sua avaliação sobre a participação do general Augusto Helena na CPMI, dos atos do dia 8 de janeiro, que, de mais importante, ele conseguiu revelar hoje. Ele disse que, inclusive, não podia tratar de nada relacionado ao dia 8 de janeiro, aos atos do dia 8, porque estava fora do governo. Curiosamente, é algo que você costuma falar aqui nos seus comentários, né? Era um outro governo, né? Exatamente. E veja bem que os governistas, os aliados do presidente Lula e as pessoas que estão acompanhando essa CPI, não estavam presentes nestes momentos importantes da comissão. O general Heleno, ele ocupou posições importantes no governo. O presidente, o presidente Jair Bolsonaro tem uma relação antiga com o general Heleno, né? E ele participou da campanha eleitoral e aqui em Brasília existe uma característica de alguns cargos que eles são até menores do que os ocupantes, porque os ocupantes crescem muito. E esta troca de confiança com esse presidente Jair Bolsonaro fez o general Heleno ter uma participação muito forte no governo. E lá atrás, ele como chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ministro-chefe, né? Ele tomou conhecimento de toda a proteção do Palácio do Planalto e conhece muito de como é fazer esse trabalho. O general Heleno é muito benquisto entre os generais da reserva, ocupou posse dos importantes, inclusive foi o chefe do Circunsex, né? Que é o Senado de Comunicação Social do Exército. Um grande relacionamento. E ali ele fala claramente que depois que houve ali a troca de governo, que a responsabilidade era de outro, né? Que é natural que seja assim. Gonçalves Dias assumiu essa função de proteção da instituição Presidência da República e a gente vê claramente que ele não conseguiu fazer o papel. Se foi uma omissão dolosa, se foi intencional ou se foi apenas incompetência, né? Eu não sei qual é a mais grave, aí a gente não sabe e a CPI é que teria que dar essa resposta e não vai dar. Não vai dar porque se transformou numa comissão parlamentar muito política. Todas as comissões são políticas, mas essa exagerou e está fazendo um trabalho para justificar um relatório que já está pronto para dizer que houve este objetivo dessa CPI é que houve um golpe, uma tentativa de golpe, só a tentativa já é crime e que havia líderes, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. então o trabalho dos partidos de oposição e dos participantes desta CPI é exatamente mostrar que não é assim e que a partir do dia 1º de janeiro, isso aconteceu no dia 8º de janeiro, já era um outro governo e como disse o próprio ministro da defesa José Múcio, lá atrás na interinidade já havia debates, já havia discussões e já havia inclusive algumas substituições quando ele diz ali atrás que havia resistência o ministro José Múcio na troca de poder ou má vontade isso é natural quem é que perde uma eleição feliz todos têm crença todos acreditam a emoção é um ponto importantíssimo na política então ele sabia muito bem disso portanto é uma CPI muito política que não tem o objetivo de investigar o que aconteceu no dia 8º de janeiro durante o governo Lula já programas pingos nos diz as análises dos nossos comentaristas em relação a essa sessão da CPMI dos atos do dia 8º de janeiro com a oitivo depoimento do general Augusto Heleno agora o Cristiano Beraldo Beraldo você não falou sobre essas falas do general Augusto Heleno queria também pedir as suas impressões sempre relembrando a nossa audiência Beraldo que o general tinha autorização do Supremo Tribunal Federal para permanecer ficar em silêncio mas ele optou em falar e revelar aquilo que sabe algo relevante na sua avaliação foi compartilhado e dito por ele o general usou da sua prerrogativa de ser um octogenário né a pessoa chega numa determinada idade e fica mais à vontade para falar aquilo que pensa expressar a sua opinião sem reservas mas esse depoimento dele a gente precisa separar em dois aspectos um aspecto da CPMI essa CPMI ela está percorrendo um caminho inverso da lógica ela está tentando procurar histórias e conexões para chegar à conclusão que ela já chegou a relatora já chegou lá atrás então é toda uma construção para mostrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro os seus apoiadores os membros do seu governo são os responsáveis por uma tentativa de golpe feita por aquelas pessoas que estão lá que gravaram aqueles vídeos destruindo os prédios públicos mas claramente sem condição de colocar em prática a tomada do poder mas a CPI não está olhando para isso ela só quer chegar a esta conclusão então quando a Fomota que falou das perguntas meio absurdas que vão sendo colocadas ali sem muita conexão com a realidade é em razão disso e isso enfraquece muito esse trabalho da CPI e também a possibilidade que a gente tem de levar a sério aquilo que está sendo feito lá e aí tem a posição do general Heleno general Heleno que é da linha dura do exército brasileiro que desde a época do regime militar sempre se colocou de forma firme foi contra o fim do regime militar da redemocratização do Brasil que aconteceu ali na transição para o governo do general João Figueiredo e ele sempre teve essa postura quando ele vai para o governo Bolsonaro ele vai com essa postura e Bolsonaro sabia o que estava fazendo ao nomeá-lo só que o que a gente precisa avaliar de forma objetiva são os atos porque se você tem alguém que não estava presente no 8 de janeiro se você tem alguém sobre quem você não tem provas de que confabulou com as forças armadas ou com forças de segurança ou com milícias ou com alguém que a partir do uso da força pudesse causar a ruptura institucional no Brasil como é que você vai associar de forma direta e objetiva essa pessoa com uma tentativa de golpe eles estão desenhando o golpe como se a gente tivesse uma democracia extremamente frágil isso não é verdade as eleições ocorrem no Brasil a cada dois anos de forma tranquila se o nível da disputa do embate da discussão política aumenta isso também faz parte do processo democrático agora você tem por exemplo o presidente Lula alguém que alimenta essa polarização todos os dias e a eleição acabou tem quase um ano então é uma construção de narrativas e o general Heleno ao que parece foi ali para falar realmente o que ele acha expressar a opinião que ele tem sem se preocupar muito com detalhes e consequências porque sabe que está numa posição para fazer isso então apesar do resultado da CP já estar dado é bom também que essas coisas sejam ditas para que as pessoas possam fazer uma avaliação mais próxima da realidade vamos trazer outras falas e destaques dessa oitiva desse depoimento do general Augusto Heleno inclusive ele levantou dúvidas sobre as denúncias de Mauro Cid acompanhe o tenente coronel Mauro Cid ele não participava de reuniões ele era ajudante de ordem do presidente da república não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião isso é fantasia ele afirmou que Jair Bolsonaro sempre enfatizou agir dentro da lei invalidando assim discursos de suposto golpe a partir do momento que o presidente da república declarou com todas as letras que ia atuar dentro das quatro linhas se eu tivesse lá no recôncavo da minha alma o desejo de participar de um golpe eu já teria tirado meu time bom o presidente já declarou que quer agir dentro das quatro linhas está encerrado o assunto e por fim o general Heleno negou um aparelhamento do GSI dizendo que o único político da entidade é ele e não os funcionários da república vamos acompanhar eu jamais me vali de reuniões ou palestras ou conversas para tratar de assuntos eleitorais ou político partidários com meus subordinados no GSI não havia clima para isso e o único ser político do GSI era eu mesmo os demais eram servidores do estado brasileiro aí trechos separados pela produção depoimento do general Heleno a CPMI dos atos do dia oito de janeiro vamos retornar a Brasília Cláudio Dantas com a gente Dantas queria também pedir sua análise em relação a esses trechos separados pela nossa produção e para além desse depoimento Dantas quais são as chances desse trabalho dessa CPMI resultar em um relatório robusto que possa colaborar com as investigações sobretudo que você disse no início do programa que essa sessão de hoje foi algo parecido com um barraco né Pois é Daniel o que parece é que sabe aquela coisa o pessoal vai com muita sede ao pote esperavam que o Heleno fosse aí essa figura né essa figura oculta né por trás aí do Bolsonaro por trás de um eventual planejamento de golpe enfim é uma narrativa que os governistas tentam emplacar de qualquer maneira eu avisei aqui no primeiro dia da instalação da CPMI quando li ali o plano de trabalho da Elisiane Gama Elisiane Gama que tem marido no governo o plano da Elisiane Gama ele era muito claro ele já vinha com uma tese pronta e você quando não abre nenhuma investigação seja ela judicial seja ela policial seja ela política uma tese pronta você ainda mais uma uma investigação como essa tão sensível que tinha como objetivo original que ela foi solicitada pela pela oposição né o requerimento da instalação foi o requerimento de autoria de um deputado de oposição teve o apoio da oposição e depois ela foi ocupada pelos governistas e que vamos dizer assim transformaram o objetivo dessa comissão o objetivo original desses parlamentares de oposição era verificar até que ponto havia responsabilidade de autoridades federais nesta proteção ou melhor na falta de proteção dos prédios públicos que foram invadidos das sedes dos três poderes que foram invadidos com muita facilidade inclusive por esses por esses meliantes aí que agora estão sendo julgados bom agora a partir do momento quer dizer que você ocupou com os governistas você ocupou essa CPM e ela passou a ter um objetivo que era evitar essa investigação evitar essa investigação e tentar vamos dizer assim fixar a tese de um golpe armado por um grupo financiado por outro grupo e tal tudo isso ligado ao ex-presidente da república Jair Bolsonaro o problema é que quando você faz quando você limita a sua tese de investigação as suas frentes de investigação sem testá-las você tende a um resultado parcial manipulado longe da realidade ou longe da verdade total desse evento então o que se pode esperar desse relatório o que já estava no plano de trabalho uma construção narrativa que vai fixar uma tese que já está posta o problema é que por exemplo você chamou lá o Heleno o Heleno foi confrontado com informações sobre uma delação que não é de conhecimento de ninguém ninguém sabe ninguém viu ninguém teve exatamente o acesso a essa delação o que se tem são vazamentos seletivos de trechos da delação com informações em off sem o documento então a partir daí já complica muito como é que você questiona alguém sobre algo que você não tem nenhum papel se você tivesse o papel para dizer olha fulano disse isso no dia tal se reuniu com fulano beltrano ciclano e aí alguém disse não sei o que apresentaram um documento assim é preciso que haja a CPI errou nisso por isso que eu estou dizendo ela foi com muita sede ao pote ela tinha que primeiro receber a delação do CID focar-se concentrar-se em obter o documento por uma questão de técnica de investigação de método para você chegar com o documento e até com as provas porque não já que ele esse essa delação ela está na fase de corroboração de provas então se você já tem as provas com a narrativa a delação os depoimentos e as provas aí fica incontestável aí você pode pegar sei lá tem uma acusação contra o Heleno lá com provas contra o Heleno você questiona o Heleno o Heleno mente você manda aprender é assim que tem de fazer quer dizer haveria de ser assim se fosse uma CPMI com o objetivo efetivo de se investigar e se esclarecer esse episódio todos os aspectos que envolvem esse episódio porque é um episódio muito grave da história recente do Brasil que precisa ser de conhecimento público precisa conhecer até para os historiadores para o futuro para as próximas gerações para que se não não se cometa o mesmo erro não se volte a cometer o mesmo erro é isso mas para isso você precisa efetivamente ter imparcialidade nessa investigação independência claro que a gente sabe isso aí é um teatro político é uma disputa política então a partir daí fica o trabalho inteiro comprometido é isso vamos voltar a Brasília sessão ao vivo da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro quem formulou a questão agora foi o deputado federal Marcel Van Raten do Novo do Rio Grande do Sul vamos acompanhar a resposta do general Augusto Heleno com testemunha de coisas que eu presenciei eu posso emitir uma opinião em outros lugares aqui se eu emitir eu estou eu estou cometendo uma infração sobre a minha convocação agora eu tenho certeza que essas CPIs são muito importantes porque elas vão consolidando esse caráter democrático do parlamento então acontecem manifestações dos dois lados e é interessante assistir e presenciar o grau de conhecimento dos deputados senadores e procurar entender o que acontece com as cabeças que funcionam aqui são da melhor qualidade e eu acho que é fundamental que a gente tenha um parlamento capaz de realizar uma CPMI e vamos aguardar as conclusões muito obrigado ministro quero dizer que a sua resposta já demonstra o espírito público de grandeza que vossa excelência possui porque é esse o respeito que a gente espera as manifestações de parlamentares independentemente de que lado estiverem de quem vem aqui e de quem também nos assiste até porque muitas pessoas dizem a CPMI foi feita por um propósito como eu disse aliás no início da minha manifestação está se desvirtuando não serve para nada não serve sim e serve muito senador Magno Malto serve para mostrar a verdade serve para mostrar quem é transparente no que está dizendo e quem até nas perguntas revela uma suposta astúcia que na verdade se traduz numa má intenção para tentar incriminar injustamente quem nada tem a temer eu tenho muita preocupação senhor presidente com os rumos do Brasil nos próximos meses não nos próximos anos porque eu tenho certeza que essa nação vai se endireitar de novo momento mais protocolar o general Augusto Heleno elogiando as comissões parlamentares elogiando também deputados e senadores dizendo que esse tipo de comissão é importante para debater analisar e investigar assuntos diferentes importantes para o país vamos agora a Brasília José Maria Trindade Zé olhando para frente para além da questão que envolve esse depoimento de hoje a gente tem visto sessões pai eu poderia usar vários adjetivos aqui mas talvez um pouco bagunçadas se a gente tentar extrair o que de melhor aconteceu em todas as sessões terá um relatório robusto com muitos indicativos descobertas revelações para inclusive abastecer outras autoridades ou você consegue verificar que é muito mais uma comissão política do que uma colaboração para a investigação propriamente olha o objetivo inicial desta CPI do dia 8 do Congresso Nacional era de investigar e mostrar quem são os culpados desta barbárie que aconteceu na Praça dos Três Poderes com a invasão e quebra-quebra no Congresso no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal houve ali omissão houve incompetência e é preciso saber de quem é a responsabilidade no dia 8 de janeiro estavam lá pessoas pagas para defender as instituições e não funcionou ou por incompetência ou por erro doloso mas são graves qualquer uma desta situação então a situação é muito complexa e a CPI não está investigando o início ali era dos partidos de oposição que estavam tentando essa CPI para fazer a investigação mas ela acabou dominada por governistas que tem a maioria e se ausentam do plenário e deixa a coisa rolar esse depoimento do ex-ministro general Heleno ele é importantíssimo porque ele mostra exatamente como funciona por dentro o serviço de proteção e mais general Heleno era responsável para repassar ao presidente da república informações de governo do que estava acontecendo um governo que se preze tem que ter um carinho especial eu diria até muito especial para informações dados da inteligência não há governo sem inteligência a inteligência é usada para contratar contratar ministros e assim por diante e mostrar ao presidente o que está acontecendo no país e nos bastidores veja bem já existem algumas publicações que dizem que o ministro ex-ministro general Heleno mitiu na CPI quando ele diz que o coronel Cid tenente coronel Cid não participou das reuniões e aí mostram fotografias dele é claro que ele estava nas reuniões ele era o ajudante de ordens do presidente o ajudante de ordens quase que o tempo inteiro fica à disposição do presidente segura o telefone do presidente leva informações mas não participa da reunião é preciso diferenciar o que é participar de uma reunião e estar na reunião muitas e muitas oportunidades eu estava em algumas reuniões como repórter analisando eu não estava participando da reunião quem participa da reunião é quem está sentado à mesa né Dantes quem serve o café também participa da reunião por esse princípio né está lá servindo o café a água está participando da reunião olha é uma estupidez o que está sendo feito não é em função de uma investigação que precisa ser feita para que se esclareça tudo a estupidez é justamente na tentativa de se provar qualquer coisa por qualquer meio por que que é uma estupidez porque isso vai criando um dano irreparável para o debate público e para a própria democracia essas pessoas que se pretendem defensoras da democracia estão maculando a própria democracia com um discurso absolutamente distante da realidade o debate só para concluir o debate dessa comissão e dessa discussão toda é de que houve quebra quebra ninguém não encontrei ninguém para defender ou dizer que isso foi leal mas a história de que havia em curso um golpe o general Heleno mostrou com todas as letras que seria uma fantasia e é uma fantasia fazer um golpe sem sem armas um golpe sem forças armadas né